Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que já deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Enfim, mano, que a gente tem uma meta de 20 mil inscritos até o final do ano. Então bora ajudar, que é de graça. E ainda tem cuponzinho de desconto, mano. Tanto na descrição, quanto eu vou falar mais pra frente. Então fica ligadinho aí. Ah, e antes de começar o vídeo, mano, se tiver alguma dúvida que eu não falei aqui nesse vídeo, comenta aqui que eu vou responder, beleza? Ah, e se for comprar Rox, mano, como eu falei, já usa o meu super, mega, hiper cupom de desconto Rafa Nunes. Tá aparecendo aqui bonitamente. E vem comigo, vem com a Rox, com a minha erziza. Enfim, sem mais enrolação, vamos responder a dúvida de geral, mano. O pessoal tem muita dúvida sobre Rox e eu vou responder nesse vídeo. Então vem comigo, vem com a Rox. E a gente vai começar com uma das perguntas mais polêmicas. Como assim, Rafael? A pergunta é, qual o melhor sabor de Rox? Meu Deus, mano, agora, agora, nesse momento da briga, mano, da briga, na moral. Mas enfim, galera, brincadeiras à parte, essa resposta eu não tenho. Eu acho que não existe resposta. Porque vai do gosto de cada um. Por exemplo, os meus favoritos, os meus top 3 são Lemon of Legends, Gummy Beer e Birdie Cake. É Birdie, happy birthday to you, happy birthday to you. Bolo de aniversário. Se bem que tem um novo sabor, que é o Grapestorm, que é o de uva, a tempestade de uva, que é muito bom. Então, eu acho que eu tenho 4 favoritos. A próxima pergunta é, Rox contém açúcar? Porque, mano, a maioria dos energéticos é puro açúcar. Vocês já devem ter visto aquela imagem que tem refrigerante energético e a quantidade de açúcar em cada um. E eu tenho uma boa notícia. Espantem-se, Rox Energy é totalmente sem açúcar. É isso mesmo, free, na dica de nada, zero. É low carb, mano, não tem açúcar nenhum, gente. Então, podem comemorar, podem tomar com moderação. E eu vou, é outra pergunta, mano, que eu vou responder nesse vídeo. Então, não se preocupa que tu não vai sair da dieta se tu comprar um Rox, mano. Por não conter açúcar e outras substâncias, ele é dito como low carb. Então, não é aquela coisa gorda. Então, tá safe. Mano, agora é uma pergunta que, mano, me perguntam demais. É uma pergunta que me perguntam corredondante. Mas me perguntam demais nos vídeos que eu fiz da Rox, mano. Criança pode tomar Rox? Ô tio, eu posso tomar Rox? Ô tio, ô tio, ô tio, eu posso tomar Rox? Pra ficar bem claro agora nesse vídeo, mano. Rox Energy é recomendado apenas para maiores de 16 anos. E óbvio, mano, sempre, mas sempre, veja com o pai de vocês antes de comprar. Outra pergunta que me fazem, mas antes, gente, deixa teu like aí e se inscreve no canal. Lembrando, cupom de desconto Rafa Nunes. Tá na descrição aí. E usa aí, mano. Me ajuda e ajuda vocês, né? Porque vocês ganham desconto e eu sou ajudado. Enfim, pra alguma coisa, Rox, né? Me envia coqueteleira nova, Rox. Obrigado. Eu vou chorar. Eu quero aquela transparente com aqui amarelo. Obrigado, Rox. Que você me envia a Gummy Beer, Limão of Legends. Que eu amo. E o Birdie Cake, pra tomar com leite. Momento chorando no vídeo. E vamos pra próxima pergunta, mano. Que é o Birdie Cake só pode ser tomado com leite? A recomendação da embalagem é muito clara, gente. É pra ser tomado com leite. E convenhamos, com leite bem gelado fica uma delícia. Ah, e eu já experimentei outros sabores com leite. Tipo o S de Tubes, que é o de Balafine, né? Balafine não, né, mano? Balafine. E também ficou bomba, garai. Próxima pergunta. Quantas doses de Rox Energy eu posso tomar por dia? Galera, devido a cafeína, é recomendado tomar duas doses por dia. Ou dois scopes. Pra quem não sabe, aquelas coisinhas brancas que parecem uma colherinha assim, ó. Que vem dentro da bagulha de 40 doses. Então tu pode aproveitar sim, Rox, mano. Mas sempre com moderação. Assim como tudo na vida. Pausa pro merchan, mano. Vocês já tomaram seu Rox hoje? Vocês ainda não compraram? Como assim, mano? Mas calma, calma que eu vou ajudar vocês. Então usem o meu super mega hiperblaster cupom de desconto Rafa Nunes. Tá na descrição e tá aparecendo aqui magicamente. Oh meu Deus. E bora garantir ter Rox Energy. Como energiza. E galera, deixa teu like aí pelo amor do meu Rox, mano. Valeu. Próxima pergunta. Quais componentes tem o Rox Energy? E eu me dei um tapa. Galera, essa é uma parte bem mais técnica. Então vamos lá, mano. Eu vou ter que ter a ajuda dos universitários. Que na verdade é uma tela que tá na minha frente. Não é universitário, mas vocês entenderam. E mas eu posso afirmar, gente, com toda certeza que ele tem muito menos componentes ditos inúteis que os outros energéticos possuem. Ele ainda possui 150 gramas de cafeína. Geralmente energéticos de grandes marcas utilizam menos de 80 miligramas. Ainda possuem outros ingredientes essenciais pra qualquer energético. Como taurina, arginina, N-acetil e L-cisteína. Todos possuem uma função muito importante. Além de não conter uma quantidade absurda de açúcar que os outros energéticos utilizam. Como eu comecei falando, né, mano. Rox Energy é zero açúcar, mano. É low carb. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo respondendo perguntas de Rox Energy. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida ou tem outras perguntas, mano. Comenta aqui que o que eu puder eu vou responder pra vocês. Beleza? Combinado? Enfim, gente. Então agradeço todo mundo. Se a tua dúvida eu já sanei, mano. E tu vai falar, nossa, eu vou comprar Rox. Agora era tudo que eu queria escutar. Use o meu cupom de desconto Rafa Nunes. Vai me ajudar a bagarar. E você ainda ganha um descontinho, né, mano. Vamos, Niu. Muito agradável aqui, ó. Valeu. Enfim, gente. Então deixa o like. Valeu. Falows. E Rox, como energiza. É nóis, mano. Fui.